Galera, como é que acontece a escolha dos professores para a banca de avaliação do trabalho acadêmico? Geralmente, essa escolha é feita pelo professor orientador e o critério mais importante é o cara poder contribuir para aquela pesquisa. Ele é um especialista, ele é uma pessoa de renome naquela área. Geralmente, essa pessoa que é convidada a participar da banca é alguém que vai realmente fazer uma análise crítica e contribuir, assim, para a melhoria do trabalho. Mas se você tiver a oportunidade de sugerir e de participar nesse processo de escolha do professor orientador, que é comum isso acontecer, geralmente os orientadores conversam com os orientandos, tipo assim, quem que você está pensando que poderia ser uma sugestão, que poderia também participar da banca, é muito comum isso acontecer. Nesses casos, pessoal, é interessante pensar no seguinte, o professor que vai ser o avaliador do trabalho não pode ser aquela pessoa que vai simplesmente ajudar a passar. Eu vou dar uma sugestão diferente, tá? É muito interessante pensar num professor que pode ser um futuro orientador para futuros trabalhos. Então, alguém que está no mestrado, por exemplo, e que tem a intenção de fazer doutorado no futuro, é muito interessante pensar em convidar para a banca um professor ou uma professora que trabalha com aquela temática que você pretende desenvolver no futuro em um programa de pós-graduação de nível de doutorado, tá? Em outras palavras, escolha para a sua banca um professor que pode ser o seu futuro orientador de doutorado. E se você está no doutorado, escolha para a sua banca um professor ou uma professora que pode ser o futuro orientador de um pós-doutorado, certo? Então, além da pessoa ser aquela referência mais importante para aquela área de estudo, tá? É interessante você pensar em pessoas que podem ajudar a dar essa continuidade na carreira acadêmica, tá? É bem legal isso, por quê? Porque esse professor e essa professora já vão conhecer o seu trabalho, vão dar dicas daquilo que seria a expectativa dessa pessoa, desse avaliador, né? Para aquela pesquisa, que vai ajudar vocês um monte a pensar já num projeto futuro de pesquisa, né? Já alinhado com a expectativa desse professor, dessa professora, né? No programa de doutorado que eles trabalham. Legenda Adriana Zanotto